Fala galera, aqui tá falando é o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Liga só família, vai começar agora uma nova era aqui no canal, beleza? Onde a gente também vai trazer vídeos aqui de roleplay. O que que acontece? Eu fui chamado aqui no complexo pra conseguir fazer um desafio bastante interessante, né? Pra quem sabe aí, pra quem já me conhece há um tempo, sabe que eu só fiz RP na minha vida de policial. E agora eu ganhei uma favela aqui dentro do complexo e o objetivo é eu crescer essa família dentro da favela. Então cara, eu já tô juntando uma equipe pra começar a fazer todo um esquema aqui. E se você quiser ser recrutado, por exemplo, participar de tudo isso, não vai ter edital, beleza? Você vai ter que vir aqui e entrar em contato com a gente dentro do roleplay pra gente fazer alguns testes e você ingressar. Se quiser participar, já faz isso porque aí você vai entrar no nosso Discord e a gente vai fazer aquele trabalho da hora. Hoje aqui no primeiro episódio eu vou mostrar pra vocês as primeiras coisas que eu fiz como líder. Sem experiência nenhuma, eu vou tentar dar o meu melhor aqui, tentei fazer contatos e tudo mais. Mas o objetivo mesmo é chegar no auge aí da favela e ser reconhecido por todo mundo. Conseguir fazer umas vendas top e ver no que que vai dar, hein? Você quer acompanhar tudo? Bora pro vídeo. Já conseguiu usar o rádio? Qual é que é o lugar que é frequente? Eu não sei nem como é que eu uso o rádio ainda. Rádio equipado com sucesso, deixa eu ver. Rádio UF? Rádio. Então, eu não tô conseguindo ativar não, essa porra. Eu também não. Dois mil anos depois. Nossa, a gente é burrão, mané. Você já usou aí na mochila? Já. Agora o metalizou o X aí. Ah, caralho. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Vai fazer o que agora? Agora a gente vai meter o... Cadê a moto? Ela voltou? Achei guardou, senhor. Achei que descobrir onde tava nossos bagulhos pra começar a fabricar já. A gente pode começar por aqui, ó. A gente tem várias rotas, mas tem essa aqui. A gente pode começar por essa pra ver o que que é. Vai de mochila vazia, tá, mano? Porque a gente não tem muita coisa, né? É o foda que o X7 machuca a orelha, velho. Aí é foda mesmo, acho. E aí é o foda que o X7 machuca a orelha. Você pegou papel, o sucesso. Peguei um chip. Chip, deixa eu ver. Ah, eu não peguei um bagulhinho, você pegou um bagulhinho. Ah, papel. Ih, eu sou. Peguei um chip e ficou assim, eu sou. Tomar no c**o também. Nós nem vimos quando o que precisa pra fabricar os bagulhos lá. É, eu tenho que entrar em contato, na verdade. A gente tem que entrar lá. Eu tenho que descobrir o site dos caras, tá ligado? Pra pegar o fornecimento. Agilidade, meu crio. Agilidade, viu? A gente tem que recrutar pelo menos mais dois, tá ligado? Porque aí vem naquele carro de quatro portas e já era. Gordão travou no bagulho aí. Porra, aí você me quebra, macho. Peguei três metal agora. Se a polícia vir, eu te largo aí, viado. Não, vai tomar no c**o. Eu compro uma água, meu gato. Porra, vou perder de matéria. Alguém tem que se salvar, caralho. Peguei duas molas agora. É porque eu fico botando cinto, tá ligado aí? Pra que cinto, mano? Eu acho que não caiu de moto. Beleza. Não, isso aí, olha. Olha aí, né? Porra, você não vai fazer. Você subiu o zigue-zague, né, mané? Porra. Ah, porra. Tá o outro? Agilidade, agilidade. Operacional, moleque. Você viu, moleque? Pulo de rato da moto, deu um mortal e cai em cima do bagulho. A few moments later. Bom que a nossa favela fica em uma localidade até que boa, viu, mano? É. Pulei. Demorou, vamos guardar esses DT aqui. Cancela agora, será? É... Cancelar rotas, tudo junto. Mano, são quatro rotas no total que a gente tem. Mas tudo diferente? Provavelmente vai vir agora fazer o teste. Bora procurar aqui, peraí. Essa porra não adiantou eu ver essa porra nessa porta aí. Não dá pra ver. Deixa eu ver aqui a localidade. Tem uma aqui próxima. Pelo pela frente eu tirei. Ó, tem esse que estético agora. Aqui ó, temos essa rota, essa aqui vai ser a segunda. A gente vai descobrir agora se é a mesma coisa ou se não é, mas eu acho que não é, mano. E essa é mais longe, inclusive é bem mais longe, viada. É quatro mil quilômetros daqui pra lá. Essa aqui eu não consigo pegar não, viada. Não consegue? Ué. Não, era burra. Foi, foi. Porra, burrão, mané. Vou te mostrar o burrão, é. É mesmo, é? Eu vou tirar a moto lá, vou pegar o Supra, acho que vai ser melhor pra nós. Hoje pra caralho. É lá, acho que o Supra é 4x4, né? Não vai subir. Ah, bom, eu pensei que você ia. Nem dá pra subir ali também. Caralho, fim de mundo. Eu duvido que a polícia venha pra cá, viada. Fim de mundo, velho. Acho que eles ficam mais na cidade. Mano do céu, velho. Tem que nem chegar nunca essa porra, né? Porque eu acho que sim, daria uma boa a PRF, porque eu acho que marca pros caras, aí é só... Ah, aí, ó. É energético aqui, mano. Tá vendo? Cada rota é uma coisa, mano. Eu acho que nem precisa fazer mais uma, fazer mais uma pra ver se vai vir aleatório. Ih, mano. Olha o cara aí. Que cara? Ah. Polícia, vem nós vaza mais. Vê se eu chamo o SAMU aqui. Deixa eu ver como é que liga pro SAMU. Telefone, contato... A few moments later. Vai ver um carro aí. Aê, ele matou o carro aí, rapaz. E aí, mano? O cara aqui. Ele tava caído já, velho. A gente chegou a tentar com o vacaído já. A gente tá tentando chamar o SAMU, mas a gente não sabe como é que chama. E aí, tio, qual foi, cara? Treca, 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 treca. Qual foi, moleque? Te manda a localização, velho. Te manda a localização. É foda, viu, mano? Não. Pode eu veja ele aí se quiser, viu? Pra matar. Se quiser, viu? Pra matar. Te manda a localização. Aí, ó. Brincadeira, pode ir. Aí, ô. Neste casinha. Aqui, não foi? Aqui. Procura. Ah, é de frente aqui. Tá ali, eu tô vendo já. É. Aqui, ó. Vai pegar essa também? É melhor de pegar logo tudo. Pelo menos sabe já o que que é cada coisa. Depois dessa só vai ter mais um. Pra gente ver o que que é. Porra, é quatro mil quilômetros também, mano. Será que é a mesma coisa? É bom que a gasolina não desce muito. É, né? Pelo menos isso. A gasolina sustenta bastante. Você acha que esse aí é em que cidade? Esse radar aí, esse blip. Eu acho que é quase no mesmo lugar, não é, não? É, pô. É quase lá no mesmo lugar. A gente foi naquela hora? É. Porra, já adiantou um galho do caralho. Já vai tomar um blandozinho gostoso aqui, tá? Ai, caralho. Pô, a Jota é tudo longe, mané. Marampu. É, é que vai lá no mesmo lugar, né? Eu acho que vai botar o caminhão, filho. É o caminhão. Eita, porra, ninguém segue a trilha não, mané. Tá maluco. Esses caras tudo... Tudo... Cabra as regras. Ai, ai, fudeu. Ó, tem um carro aqui, mano. Porra, ah, esse eu tô vendo. Tá quebrado, velho. Mas dá pra entrar nele? Ó, dá. E aí, quer levar? Você tem kit? Eu tenho um kit aqui, mano. Vou abaixar aqui. Vamos levar pra onde? Leva pra pro desmanche. Vamos levar pra favela. Tá quebrado também. Acompanha a rota. Aí, pega. Acompanha a rota. Faz a rota pra ver o que que é. E leva pro desmanche. Bora. Esses caras virem pra trás, velho. Ih, nada. Bora, cara. Ele tá maluco? Ah, tá com quanto aí de gasolina, velho? Tá com 43. Então, a gente faz essa rota, volta pra base e vê onde é que desmancha esses bagulho aí. Que velho desse carro não vira, velho. Não, tá estacionado aqui. Cadê tu? Tô aqui. Tava do seu lado ali, pô. Tava do seu lado aqui, pô. Tô perto do carro. Tava do carro. Tava do carro. Demorou, pera que eu vejo isso aí. Se for olhar a rede pro web, tem que ligar VPN antes, viu? pra não dar velho Música Só preciso achar onde é a frente da favela agora Música Cheguei aqui já, papai Eu tô indo, um cara bateu em mim que me capotou e fugiu, otário Música 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 Música